A região de Botucatu, uma figura histórica e uma instituição, juntos, trazem para o Brasil e o mundo um importante capítulo da saúde e da ciência dos animais peçonhentos. Tudo começou no final do século XIX, quando o médico Vital Brasil se muda para Botucatu. Impressionado com o grande número de acidentes com serpentes venenosas, Vital Brasil decide procurar um antídoto, vindo a se tornar uma das maiores autoridades mundiais em ofidismo. Mais tarde, nos anos de 1960, foi fundada a Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu, que tinha por objetivos básicos manter a interdisciplinaridade entre os profissionais da saúde. Em 1976, foi criada a Unesp, Universidade Estadual Paulista, que reúne 15 institutos isolados do Estado de São Paulo, fortalecendo as pesquisas, o ensino e a extensão universitária. Na década de 1990, nasceu o CEVAP, Centro de Estudos de Venenos e Animais Peçonhentos da Unesp, que tinha como objetivos a articulação entre o ensino, a pesquisa, a extensão universitária e capacitação de recursos humanos. Hoje, com mais de duas décadas de história, o CEVAP tornou-se referência mundial em pesquisa translacional. Localizado na Fazenda Experimental Lageado, um dos campos da Unesp de Botucatu, o CEVAP funciona em um complexo com mais de 2 mil metros quadrados de área útil. Conta com serpentários intensivos e semi-extensivos, quarentenários, laboratórios de criação de serpentes e o serpentário interativo Toca das Cobras. A área administrativa contempla a área de produção de mídias, onde localiza-se o escritório editorial do J. Vatiti, Journal of Venomals, Animals and Toxins, Including Tropical Diseases, a primeira revista científica brasileira nascida de forma digital. Os laboratórios de bioquímica e proteômica são especialmente customizados para a pesquisa translacional, o desenvolvimento e a produção de insumos a partir das toxinas animais. Sua equipe de pesquisadores é multidisciplinar, vinculados à Unesp e atuam nas áreas de agronomia, biologia, biomedicina, bioquímica, biotecnologia, enfermagem, farmácia, odontologia, medicina, veterinária e zootecnia. Além disso, tem colaboradores em diversas universidades brasileiras e internacionais. Graças ao seu pioneirismo, inovação e comprometimento com a pesquisa translacional, o CEVAP passou a ser o primeiro banco de venenos do país, visando uma coleção específica de venenos brasileiros acessíveis a todos os pesquisadores que poderão tanto consultar o acervo quanto armazenar suas amostras. Com a autorização do IBAMA e credenciamento junto ao Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, o CEVAP pretende facilitar a obtenção de patentes e o registro de bioprodutos, o que se traduzirá na ampliação do desenvolvimento de pesquisas e no lançamento de novos bioprodutos. Na área de ensino e extensão, o CEVAP prima pela excelência por meio de seu corpo docente e estrutura que disponibiliza aos diversos cursos de biológicas, biomedicina, biotecnologia, medicina, veterinária e zootecnia. A formação e a capacitação profissional acontecem com os cursos de graduação, extensão, especialização e pós-graduação, os programas de aperfeiçoamento e estágios de capacitação técnica e científica. O Sistema de Educação Não Presencial sobre Toxinologia e o Centro Virtual de Toxinologia oferecem informações científicas e cursos em mídias digitais e web sobre emergências médicas e veterinárias devido aos acidentes com animais peçonhentos, possibilitando a capacitação e o intercâmbio com diversos centros de pesquisa do mundo, além da edição da revista eletrônica Journal of Venomals, Animals and Toxins, Including Tropical Diseases. Os serviços de extensão à comunidade incluem exposições didáticas itinerantes sobre animais peçonhentos, prevenção de acidentes e o devido encaminhamento dos acidentados para atendimento médico. O Serpentário Interativo Toca das Cobras recebe diariamente crianças e adultos para uma aula de educação ambiental e prevenção dos acidentes por animais peçonhentos. Para as empresas que atuam em áreas ambientais, o CEVAP oferece também cursos in company, com consultoria e apresentação do manejo adequado com as espécies encontradas em cada local. E ainda, para a segurança da população, a Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia de Botucatu, unidade universitária integrante do CEVAP, realiza em parceria com a Vigilância Ambiental de Saúde o serviço de retirada de enxame de abelhas. Em um ano, foram registradas quase 1.200 ocorrências da presença de abelhas africanizadas ou vespas em Botucatu. Cerca de 90% deles estavam em áreas urbanas, oferecendo risco de acidentes. Por toda a sua expertise, a equipe do CEVAP foi escolhida para participar da preservação da Jararaca Ilhoa, serpente que habita exclusivamente a Ilha da Queimada Grande, localizada no litoral de São Paulo. Lá existe uma das maiores densidades populacionais de serpentes do planeta. Alguns espécimes foram capturados com as devidas autorizações para estudos da conservação da biodiversidade e encontram-se nas instalações do CEVAP. Como as pesquisas estão acontecendo desde o início da década de 90, sempre dentro dos padrões éticos deliberados pelo Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, CONCEA, o CEVAP se dedica à extração e manutenção de estoques de venenos de serpentes, aranhas, escorpiões, abelhas e vespas. Junto com instituições parceiras de renome no Brasil, América do Sul, Central e do Norte, Inglaterra, Itália, Suíça, França e Escócia, o CEVAP é responsável por grandes inovações na pesquisa translacional. Entre os cases de sucesso, merece destaque o soro antiapílico, desenvolvido pelo CEVAP em parceria com o Instituto Vital Brasil. Primeiro e único tratamento específico para picadas de abelhas africanizadas, a descoberta, genuinamente brasileira, vai trazer bem-estar e poupar vidas frente a um acidente que se tornou um problema de saúde pública no Brasil. Até o momento, inexistia disponível para a rede SUS do país um soro específico que pudesse tratar esses pacientes. A partir de agora, com a padronização desse novo soro, nós teremos um tratamento específico para todos os pacientes da rede SUS do país. Outro case de grande repercussão é o selante de fibrina, uma cola biológica produzida com a mistura de uma enzima extraída do veneno da serpente cascavel com fibrinogênio do sangue de grandes animais. Trata-se de uma alternativa ao selante comercial importado, podendo ser utilizada como agente hemostático em cirurgias, no tratamento de úlceras venosas crônicas e também em estudos avançados de terapia celular, envolvendo procedimentos com células-tronco. Ele possui diversas vantagens, entre elas não causar reação alérgica nos pacientes, ele propicia um bom tratamento e evita doenças infecciosas, já que não possui sangue humano em sua constituição, o selante de fibrina apresenta um baixo custo de produção e um excelente biofármaco com tecnologia 100% nacional. Por meio da inovação e do amplo conhecimento científico, desde a sua fundação, o CEVAP gera soluções que não apenas suprem as demandas atuais, mas principalmente desenvolve pesquisas translacionais que antecipam o futuro e nos apresentam novas perspectivas. O desenvolvimento e a descoberta de moléculas candidatas se tornam possíveis a partir de alianças com parceiros estratégicos e com a ajuda dos incentivos públicos e privados, fazendo do CEVAP, cada vez mais, uma referência mundial em pesquisa translacional. Legenda Adriana Zanotto